Ping Pong Bebê A minha mamãe é uma super heroína! Habilidosa, tchuru tchuru Habilidosa, tchuru tchuru Habilidosa, tchuru tchuru Mamãe Tubarão! Atleta, tchuru tchuru Talentosa, tchuru tchuru Talentosa, tchuru tchuru Mamãe Mayacu! Doutora, tchuru tchuru Atenciaça, tchuru tchuru Atenciaça, tchuru tchuru Mamãe Camarão! Professora, tchuru tchuru Incrivel, tchuru tchuru Incrivel, tchuru tchuru Mamãe Gonfinho! Salva o dia, tchuru tchuru Salva o dia, tchuru tchuru Salva o dia, tchuru tchuru Obrigado, mamãe! Comemore, tchuru tchuru Comemore, tchuru tchuru Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, feliz dia das mães! Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado pra comprar um patê Quando uma formiguinha subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu pé Eu fui no mercado pra comprar um pudim Quando a formiguinha subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no joelho Eu fui no mercado pra comprar biscoitos Quando a formiguinha subiu no meu bumbum Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no bumbum Eu fui no mercado pra comprar panqueca Quando a formiguinha subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua lá na cauda Eu fui no mercado pra comprar morangos Quando a formiguinha subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na barriga Eu fui no mercado pra comprar queijo Quando a formiguinha subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no meu dedo Eu fui no mercado pra comprar anis Quando a formiguinha subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua no nariz Eu fui no mercado pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo pra tirar ela de lá Mas a formiguinha continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais, vamos mexer mais Nós fomos no mercado pra comprar nosso café Quando as formiguinhas subirão em todos nós Mexemos e mexemos pra tirar elas de lá Pai! Então as formiguinhas correram pra bem longe O bebê tubarão está nadando pelo mar O que o bebê tubarão deveria fazer hoje? Hã? O que é isso? Hã? Para onde está indo? Bebê tubarão, você está bem? Amigos, vamos seguir juntos Uau! Isso parece interessante Eu nunca vi isso antes O que pode ser? Uau! O bebê tubarão tem manchas pretas como uma guepardo Você está ótimo! Guepardo, tubarão, duru-duru Guepardo, tubarão, duru-duru Guepardo, tubarão, duru-duru Guepardo, tubarão Guepardos são mais rápidas do que leões e tigres Guepardo, tubarão, duru-duru Uau! É muito rápido Eu nem consigo ver Guepardo, são animais muito legais Que animal vamos virar agora? Guepardo, tubarão, duru-duru Uau! Dessa vez, o bebê tubarão tem listras pretas e brancas como uma zebra. Zebra, tubarão, duru-duru, zebra, tubarão, duru-duru, zebra, tubarão, duru-duru, zebra, tubarão. Oi, zebra. Prazer em conhecê-la. Você já viu uma zebra tubarão antes? Ah! Assustamos a zebra. Ah! Desculpa! Ahn? Essa estampa é de quem? Uau! O bebê tubarão tem pintas marrons como uma girafa. Girafa, tubarão, duru-duru, girafa, tubarão, duru-duru, girafa, tubarão, duru-duru, girafa, tubarão. Girafas têm pescoços bem compridos pra que elas alcancem comida lá no alto. Isso mesmo, bebê tubarão. Você não tem um pescoço longo, mas você é um ótimo caçador, porque nada bem. Hum... O que pode ter na última caixa? Uau! O bebê tubarão está com penas elegantes de pavão. Pavão, tubarão, duru-duru, pavão, tubarão, duru-duru, pavão, tubarão. Uau! Parece que tem um leque colorido na cauda do bebê tubarão. Que lindo! Guepardo, tubarão, duru-duru, zebra, tubarão, duru-duru, girafa, tubarão, duru-duru, pavão, tubarão. Transformar em estampas de animais foi muito legal! No que vamos nos transformar da próxima vez? Mal posso esperar! Até a próxima! Tchau! Bebê tubarão, duru-duru, tubarão, duru-duru, tubarão, duru-duru, tubarão. Mamãe tubarão, duru-duru, tubarão, duru-duru, tubarão. Papai tubarão, duru-duru, tubarão, duru-duru, tubarão. Vovó tubarão, duru-duru, tubarão. Vovó tubarão, duru-duru, tubarão, duru-duru, tubarão, duru-duru, tubarão. Vou caçar, duru-duru, tubarão, duru-duru, tubarão, duru-duru, vou caçar. Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Foz-Fo Tudo é o fim! Tudo é o fim! Bebê Tubarão Brincando no Ônibus Vamos passear no ônibus amarelo? Hoje, a família Tubarão vai para a festa de aniversário do Sr. Baleia. Amigos, vamos para a festa com a família Tubarão? Oi, amigos! É bom ver vocês! Estou com o convite e o mapa. Vamos dar uma olhada juntos! Uau! Isso vai ser muito divertido! Podemos ir rápido e com segurança no ônibus Tubarão Amarelo. Vamos entrar no ônibus! A família Tubarão entrou no ônibus! Vamos agora! Essa não! Os pneus estouraram porque o ônibus estava pesado! O ônibus não pode se mover! Ah, já sei! Amigos, que tal colocarmos novas rodas no ônibus? Que tipo de rodas vão ajudar o ônibus andar rápido? Aham, já sei! Tomates vermelhos redondos que rolam! As rodas do ônibus fazem plop, 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 plop! As rodas do ônibus fazem plop, 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 pela cidade! Essa não! Os tomates amassaram porque eram muito macios! Hum, que tal rodas quadradas? As rodas do ônibus fazem tum-tum! Tum-tum-tum! Tum-tum-tum! As rodas do ônibus fazem tum-tum! Tum-tum-tum-tum-tum! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Temos um problema! A festa de aniversário já vai começar, mas vai demorar pra nós chegarmos até lá O ônibus iria mais rápido se o motorista Pinkfong estivesse dirigindo É uma boa ideia! Amigos, vamos achar o motorista Pinkfong agora! O motorista Pinkfong está por aqui! Vamos achar o Pinkfong juntos! A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha pela cidade Vou devorar todos vocês! Ufa! Amigos, vocês estão bem? Ahá! Aí está você! Te achamos, Pinkfong! A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha pela cidade Oi, amigos! Todos já apertaram os cintos? Vou dirigir rápido e com segurança! Vamos lá! As tartaruguinhas estão dormindo! Ai, que fofo! Mas não conseguimos passar por causa das tartaruguinhas! Vamos acordar as tartaruguinhas com a bozina? Amigos, a bozina do ônibus sumiu! Acho que o dinossauro de antes roubou! Essa não! Vocês ouviram isso, amigos? Vamos achar a bozina juntos! Que tipo de som a bozina do ônibus fazia? Era o som de pum-pum de quando você faz cocô? A bozina do ônibus faz pum-pum, faz pum-pum, faz pum-pum A bozina do ônibus faz pum-pum Pela cidade Ai, esse pum-pum é muito fedido! Vamos achar outra para acordar as tartaruguinhas! Ah, já sei! Essa é a bozina do ônibus! A bozina do ônibus faz pipi Faz pipi, faz pipi A bozina do ônibus faz pipi Pela cidade Por favor, ajude! Um povo invejoso esguichou tinta no ônibus! Se divertindo sem mim? Eu acho que não! Toma essa! Não se preocupe! Se tivermos limpadores, podemos limpar as janelas! Vamos lá! Amigos, quais deles são os limpadores? Hum, vamos pensar juntos! Ahá! É esse aqui! Picolés coloridos e deliciosos! Os limpadores do ônibus são coloridos Coloridos, coloridos Os limpadores do ônibus são coloridos Pela cidade Mas ainda é difícil ver pela janela Amigos, vamos procurar mais uma vez? Ah! Aqui estão os limpadores de ônibus! Os limpadores do ônibus fazem sui-suish Sui-suish, 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 sui-suish Os limpadores do ônibus fazem sui-suish Pela cidade Uau, amigos! Graças a vocês conseguimos dirigir o ônibus E chegar a tempo para a festa Então, que tal comermos o bolo de aniversário delicioso? Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente Esse é o Hospital Bebê Tubarão Vamos ajudar nossos amigos doentes hoje? Oh! São as crianças que fizeram piquenique hoje Me pergunto o que aconteceu Amigos, nos sigam para dentro do hospital Certo! Primeiro paciente, entre, por favor Onde está doendo? O que te traz aqui? Minhas palmas estão pinicando Ah! 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 Isso dói! Tem cacos de vidros na sua mão Está doendo muito! Ai! Ai! Au! Oh! E essa não! Você deve estar com muita dor! Vamos cuidar logo de você! Antes de olhar a ferida Vamos lavar toda a areia das mãos Agora vamos dar uma olhada na ferida Os cacos de vidro estão bem profundos Vamos tirar logo com as pinças Ah! Doutor! Eu estou com medo! Se você deixar assim, vai continuar machucando Aguente firme! Vou tirar para que pare de doer Remoção de cacos de vidro feita Agora vamos passar remédio na ferida Ótimo! Por último, vamos colocar um curativo Para que a ferida não infeccione Amigos, podem escolher o desenho do curativo? Curativo de coração? Parece ótimo! Uau! Tem tantos corações coloridos na minha mão! Curativos de coração prontos! Caco de vidro Foi tirado Estou bem Tratamento finalizado! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos brincar com areia na próxima vez! Onde está doendo o que te traz aqui? Meu ouvido está doendo Tem um inseto no seu ouvido Coça, coça, coça Está doendo muito Preciso dar uma olhada dentro da sua orelha Amigos, podem me ajudar? Primeiro, vamos limpar a sujeira da orelha Ótimo! Agora está limpo Minha orelha fez cócegas de novo Essa não! Vamos ver onde o inseto está na orelha Ah, que surpresa! A formiga estava aqui Vamos tirar logo com as pinças Pra ela não ir mais fundo Agora vamos pegar a formiga com cuidado Ah, paradinha aí! Ah, ah, ah Ufa! Te pegamos! Agora vamos limpar a sujeira da formiga com remédio Agora vamos limpar a sujeira da formiga com antisséptico Prontinho! A orelha está limpa agora! Coça, coça, coça Essa formiga Na orelha Foi! Pega! É bom limpar as migalhas depois de comer lanches Está bem Onde está doendo? O que te traz aqui? Estou enjoada, acho que vou vomitar Deve ter comido alguma coisa estragada Minha barriga está revirando Essa não! A comida estraga fácil no tempo quente Acho que você está com dor de estômago Vou dar uma olhada Vamos checar a condição da paciente com o estetoscópio Preciso achar o meu estetoscópio É o segundo? Ahn? 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 Era um mocaco! Não é o meu estetoscópio Ufa! Desculpa! Já vou pegar o meu estetoscópio O seu coração está batendo rápido Bate! 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 O seu estômago deve estar doendo muito Precisamos tratar com remédio Amigos! Podem chacoalhar bastante o remédio para terminar de prepará-lo? Remédio líquido pronto! Ahn? 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 Eu não gosto do gosto amargo! Eu não quero! Ahn? Ahn? Como posso ajudar a minha amiga a parar de chorar? Vamos escolher algo para acalmar uma amiga chorona! Ahn? 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 Ahhn? Ahn? Se você tomar o remédio vai se sentir melhor e poder comer esse pirulito. Agora... Vamos ver o que está acontecendo no seu estômago. Amigos, vamos ajudar o enfermeiro a lutar contra os germes. Uhul! Derrotamos os germes! Os germes maus durududuru da barriga durududuru foram todos durududuru capturados! Hum, o doce está uma delícia! Você foi muito bem durante o tratamento. Amigos, prometam tomar cuidado com o que comem em um dia quente. Fico feliz que estejam saudáveis de novo. De agora em diante, tomem cuidado para não se machucar. Tudo bem! Obrigada por cuidar de nós! Obrigado pela ajuda, amigos! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes na próxima! Tchau! Eu já te contei que em todo dia das bruxas... Tchau! 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 Tchau!!! E aí Oi, amigos, Bem-vindos! Se estiverem doentes, Deixaremos vocês fortes novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Por favor, nos ajude É um policial, um bombeiro e uma mecânica Eles parecem bem feridos Vamos cuidar deles logo Venham por aqui Primeiro paciente, policial Entre, por favor Onde está doendo o que te traz aqui? Me machuquei perseguindo um ladrão Parado aí! Ai! Você está com um corte na testa Ai, au, ai, au, isso arde muito Aquele ladrão atrevido Quase capturei ele Por favor, cuide logo de mim Essa não O ladrão fez você se machucar Não se preocupe Vou olhar rapidinho Tem muitos germes no machucado Vamos pegar os germes com antisséptico Vai arder um pouco Ufa! Pronto! Agora vou passar pomada Para ajudar na recuperação Amigos, vamos passar um pouco de pomada Na ferida Ótimo! A ferida melhorou Por último Vamos colocar um curativo Qual curativo você vai querer? Will, Will O do carro de polícia, por favor Will, Will Carro de polícia saindo Que legal O arranhão Duru-du-du-du-du-du Da testa Duru-du-du-du-du Foi curado Duru-du-du-du-du Tratamento finalizado! As luzes apagaram O que está acontecendo? O meu estetoscópio e minha bolsa sumiram Como ousa roubar coisas na frente de um policial? Parado! Bem aí! Amigos, vamos achar onde o ladrão está se escondendo Ah, bem ali! Essa não... Te peguei! Me solta, me solta! Como ousa roubar o estetoscópio precioso do doutor? Aqui está! Achei a bolsa e o estetoscópio! Muito obrigado, policial! Você é o melhor! Certo! Próximo paciente! Onde está doendo o que te traz aqui? Me machuquei apagando um incêndio Você está com uma queimadura na sua perna Está ardendo Por favor, me ajude Vamos cuidar logo da queimadura antes que piores Essa não! A pele está vermelha e inchada por causa do calor Vamos acalmar a pele com água fria A sua pele melhorou bastante Vamos passar pomada na bolha Isso arde muito! Vou aplicar suavemente para não doer Certo Ufa! Você se saiu muito bem! Por último, vou enfaixar você Que atadura você vai querer? Quero um curativo legal de água que ajuda a apagar incêndios Uau! Que incrível! A queimadura Na perna Melhorou Tratamento finalizado! Muito obrigado! O que está acontecendo? Ah! Um terremoto! Vamos para debaixo da mesa! Protejam a cabeça! Estão todos bem? Vocês podem sair agora! Ufa! Você me ajudou a ficar seguro! Muito obrigado! Se tiver um terremoto, vá para debaixo da mesa Vou me lembrar disso! Onde está doendo? O que te traz aqui? Um martelo caiu no meu braço Parece que o seu braço está inchado Está doendo muito, por favor! Me ajude! Eu devia ter colocado uma tela em um lugar seguro Ai! Ah! Acho que você quebrou um osso Preciso dar uma olhada Vamos bater um raio-x para ver a condição do osso Certo! Lá vamos nós! É! Você quebrou um osso do braço Vamos colocar os pedaços do osso no lugar Ai! 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 Aguenta firme! Ai! Completo! Você foi muito bem! Vou colocar um gesso para que seus ossos fiquem juntos Primeiro, vamos colocar uma tala para o braço não se mexer E agora, vamos enfaixar Prontinho! Vai precisar usar a Tipoy até você melhorar Que estampa você vai querer? Vrum, vrum! Eu quero a estampa de carro, por favor Obrigada! O braço duro 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 Quebrado duro 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 Pelo martelo duro 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 Foi tratado! A sirene da ambulância está estranha! Ela quebrou? Deixe os carros quebrados para mim Eu conserto já, já! Prontinho! Uau! Teríamos problemas se não tivéssemos a ambulância Obrigado por consertá-la Fico feliz que estejam saudáveis novamente Muito obrigado por cuidarem de nós Amigos, obrigado pela ajuda de hoje também Prometam ficarem seguros e saudáveis, pessoal? Prometo! Até a próxima! Tchau! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente Esse é o Hospital Bebê Tubarão Oh! Isso me assustou! Eu vejo muitos amigos com osos quebrados Vamos logo para o tratamento Primeira paciente, girafa Entre, por favor Onde está doendo? O que te traz aqui? Estava lutando e machuquei o pescoço Ai, meu pescoço! Parece que você machucou o pescoço Ai, ai, não consigo mexer Não precisa forçar Vou dar uma olhadinha Amigos, estão prontos para cuidar dos pacientes comigo? Hum, acho que você machucou os ossos Vamos bater um raio-x Certo, vou bater no três Um, dois, três Essa não! Os ossos do pescoço estão quebrados e bagunçados Vamos colocar os ossos do pescoço no lugar Vejam o tamanho e a cor com cuidado para colocar no lugar Isso! Bom trabalho! Ahn? Não! Ai, o meu pescoço! Minha nossa! Desculpe! Foco, foco! Agora o grande primeiro Certo, é o último osso Uhul! Os ossos do pescoço estão no lugar Você foi muito bem Agora vou enfaixar o pescoço para ele melhorar Qual estampa seria legal? Hum... Certo, um curativo de arco-íris colorido Tratamento feito Arco-íris colorido Que girafa descolada Oh... O pescoço Juru, juru, juru Da girafa Juru, juru, juru Está melhor Juru, juru, juru Tratamento finalizado! Gostei muito do curativo de arco-íris Obrigada! Fico feliz que gostou, girafa! Onde está doendo? O que te traz aqui? Não posso voar Minha asa Minha asa dói Minha asa! Parece que você quebrou a sua asa Está dolorido Me ajude Doutor! Conseguirei voar novamente? Não se preocupe! Vou te ajudar a voar de novo! Vou precisar bater um raio-x Para ver se o seu osso Quebrou Um, dois, três Ah! O osso da sua asa está desgastado! Acho que você precisa de cirurgia Conseguirei voar de novo Depois da cirurgia? É claro! Vou consertá-la para você Vou te ajudar a dormir Para que você não sinta a dor Durante a cirurgia Primeiro Vamos raspar as penas Para eu ver bem os ossos Certo? Amigos Vamos achar os ossos da asa Que fica bem aqui Esse? Não entra Vamos tentar um menor Esse aqui é muito pequeno Era uma cobra Uhul! É esse! Agora vamos dar os pontos Conecte os mesmos números de cima para baixo Um, dois, três Os pontos nas feridas estão feitos Por último Por último vamos colocar as penas para que a ferida não apareça Perfeito! A cirurgia de ombro foi um sucesso! A águia Pode voar Bate as asas Cirurgia feita! Uau! Eu consigo voar de novo! Muito obrigado! Fique saudável por um bom tempo Onde está doendo o que te traz aqui? Estava caçando e bati numa pedra Parece que a sua perna está quebrada Treme, treme, minhas pernas tremem Este tiranossauro caiu enquanto caçava Estou envergonhado Ah, tudo bem Todo mundo comete erros Vou cuidar logo de você Vou bater um raio-x Certo, lá vou eu Com certeza O osso da perna está quebrado Vamos colocar os pedaços do osso quebrado no lugar Está doendo? Por favor, aguente firme Ufa! Prontinho! Para que o osso se recupere Vou deixar a sua perna no lugar com o gesso Gira e gira Enrola o curativo Completo! Por último, vou pegar umas muletas Que cor você gosta? Azul! Eu gostaria de muletas azuis Como as minhas manchinhas, por favor Azul combina comigo A perna quebrada Durududuru do T-Rex Durududuru está melhorando Durududuru Tratamento finalizado! Obrigado! Você é o melhor! Fico feliz que todos os tratamentos deram certo Faça uma boa viagem pra casa Muito obrigado! Amigos, estou muito feliz que cuidamos dos pacientes juntos hoje Vejo vocês na próxima! Tchau! 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 Uau! É a família D dos tubarões! Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu- Bovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou. Como vai? Bovó, tubarão, 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 tubarão! Bovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou. Como vai? Vovô tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Ah, ladrões! Policial Pink Pong chegou! Qual é o problema? Ladrões vieram aqui. Todo o meu dinheiro sumiu O meu ouro e as pérolas sumiram Os meus livros sumiram A minha comida também E os meus brinquedos. Todos os meus brinquedos sumiram Hum... Tenho certeza que isso foi feito pela família tubarão de ladrões Família tubarão de ladrões? Sim! A família tubarão de ladrões escapou da prisão ontem à noite Os membros da família tubarão de ladrões são os piores vilões do mar Devemos capturá-los e colocá-los na prisão A família tubarão de ladrões é assim! Hum... Eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver! As cores são parecidas, mas eles parecem ser muito maus Você tem razão! E eles têm listras assim Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los Amigos, por que vocês não capturam a família tubarão de ladrões comigo? Tubarões ladrões maus! Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês Amigos, vamos procurar a mamãe tubarão ladra primeiro Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Tubarão ladrão! Capture ela! Ai, Ping Fong! Sou eu, a mamãe tubarão! Estou procurando a mamãe tubarão ladra também Vamos olhar juntos de novo Era a mamãe tubarão verdadeira Me desculpe Vamos sentar de novo Hum... Onde está a mamãe tubarão ladra? Ah! Aqui está ela! Parada aí, mamãe tubarão ladra! Essa não, eu fui pega Por favor, me deixem ir Não farei isso de novo Vou devolver todo o dinheiro que roubei Não gosto de ficar na cadeia Amigos, fiquei sabendo que o papai tubarão ladrão aparece bastante aqui Vamos dar uma boa olhada juntos Vamos dar uma boa olhada juntos Lembrem-se, ele tem listras azuis e pretas Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo Ele está aqui Hum... Só vejo peixes listrados aqui E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho Também não vejo o papai tubarão ladrão aqui Eu acho que o papai tubarão ladrão não está aqui Vamos olhar em outro lugar Hã? Vocês viram o papai tubarão ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele O quê? Vocês viram o papai tubarão ladrão? Onde? Onde? Eu te achei, papai tubarão ladrão Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo Estou cansado de ficar na cadeia Algo parece estranho Tenho certeza que tem um tubarão ladrão se escondendo aqui em algum lugar Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó tubarão ladra por aqui Ela tem listras laranjas e pretas Ok? Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Eu te achei, listras laranjas e pretas Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, tigre Mais uma vez Tem uma cauda se movendo ali Listras laranjas e pretas Tenho certeza que é a vovó tubarão ladra Eu te achei, vovó tubarão ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor Acho que o bebê tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar Vamos achar o bebê tubarão ladrão Precisamos procurar listras amarelas e pretas Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete Ahá, vocês querem atrair o bebê tubarão ladrão com sorvete? Ok, boa ideia, amigos Hum, sorvete delicioso Eu vou tomar tudo Ah! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah, essa não! Ah, mamãe! Papai! Ah, 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 ah Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê tubarão ladrão graças a vocês! Ping Pong! Ping Pong! Ah? Ping Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! Ah, o que é tudo isso? Acho que o vovô tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar Ping Pong, amigos Por favor, deem uma boa olhada Ok, vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Vamos recolher! Hum, eu não acho que... O vovô tubarão ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um, dois, três! Te peguei! O vovô tubarão ladrão foi capturado! Ah, estou falando! Me deixem em paz! Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem ir! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim, sua família tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim, obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Eu só estava fazendo o meu trabalho! O quê? Pinkfong ladrão? Capturem o Pinkfong ladrão! Ah, eu dormi bem! Oi, amigos! Ontem foi dia das bruxas! Então eu saí para pegar doces com a minha família! Olha, peguei vários doces coloridos e chocolates! Vou guardar isso para depois e vou comer isso hoje! Minha nossa! Vocês me assustaram! O dia das bruxas foi ontem! Por favor, parem agora! Mamãe! Papai! O que estão fazendo? Foge! Foge! Amigos! Eu acho que minha família virou zumbi de verdade! Preciso pedir ajuda! Pinkfong, por favor, ajuda! Minha família virou zumbi! Bebê tubarão, fiquei sabendo que o vírus zumbi está se espalhando pelo mar! Eu tenho quatro comprimidos! Vou enviá-los para você! Irei mandar assim que eu conseguir! Tome cuidado! Tá bom! Obrigado, Pinkfong! É o remédio que o Pinkfong mandou! Eu preciso dar isso para minha família para que eles possam voltar ao normal! Amigos, podem me ajudar? Mamãe! Eu tô com muito medo! O lugar favorito da mamãe é o quarto! Então vou procurá-la por aqui! Você já viu a mamãe tubarão de cauda rosa? Você já viu a mamãe tubarão de cauda rosa? Ah! Uma cauda rosa! É a mamãe? Não me toque! Ah! Até a sereia virou um zumbi! Vamos procurar pela mamãe de novo! Ah! Eu vejo uma cauda rosa aqui também! Mamãe? Ah! Mamãe! Por favor! Saia dessa! Aqui! Toma um remédio! Ah! Ah! Brooklyn? O que aconteceu? Todos os nossos parentes viraram zumbis por causa do vírus zumbi! Você só voltou ao normal graças a esse remédio! Ai! Obrigada, Brooklyn! Vamos resgatar os outros membros da nossa família! Hmm... Brooklyn! Vou dar uma olhada no banheiro! Se você achar os outros membros da família, me chama, tá bom? Tá bom, mamãe! Hmm... Agora, onde o papai pode estar? Papai! Amigos! Acho que o papai tubarão está aqui em algum lugar! Vamos procurá-lo juntos! Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Papai! Você está aqui? Fome! Fome! Ah! Ah! Como é isso? Nossa, isso me assustou! Mas onde está o papai? Ah! Eu achei ele! Você é o papai tubarão? Não, Brooklyn! Para trás! Brooklyn, jogue o remédio! Querido? Consegue me ouvir? Ah! Eu estava sonhando? Por que estou aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi! O Brooklyn nos salvou com um remédio! Minha nossa! Muito obrigado, Brooklyn! É graças ao remédio que o Pinkfong me deu! Mas preciso ajudar a trazer de volta os outros amigos do mar! Ah! Acho que alguém está indo lá fora! Acho que é a vovó e o vovô tubarão! Rápido! Vamos segui-los! Vovó! Vovô! Para onde é que eles foram? Ah! Vovó! A vovó está se escondendo atrás das abóboras! Amigos, por favor, nos ajudem! Nos avisem se virem a vovó tubarão! Você já viu a vovó tubarão? De calda laranja! Você já viu a vovó tubarão? De calda laranja! Vovó, você está aqui? Ah, não acho que ela está aqui! Então, e quanto aqui? Aqui não! Onde ela pode estar? Brooklyn, jogue o remédio! Ai, minha cabeça! Vovó, você está bem? O que está acontecendo aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi! E o Brooklyn nos salvou! Ai, nossa! Obrigada, Brooklyn! Mas onde está o vovó tubarão? É a voz do vovó! Nós vamos ver! Por favor, fique aqui! Não, eu vou achar o vovó tubarão! Brooklyn, venha comigo! Ok, vovó! Brooklyn, vamos achar o vovó tubarão e fazer ele voltar ao normal! Ok, vamos procurar por ele! Você já viu o vovó tubarão de calda verde? Você já viu o vovó tubarão de calda verde? Vovó, você está aqui? Hum, como ousa bater na minha porta? Ah, este velho Capitão Gancho mau continua malvado como sempre! Ah, eu acho que é o vovó! Ah, onde? Por aqui? Vovó, por favor, saia dessa! Brooklyn, jogue o remédio! Ok! Essa não! Eu joguei muito longe! Brooklyn! Mamãe, papai, o que eu faço? Eu perdi o remédio! Ah, essa não! Acho que devemos acalmar o vovó tubarão primeiro! Sai dessa, vovó! Somos nós, a família tubarão! Essa não! O meu vovó! O que eu faço? Ah, é? Isso mesmo! Vovó tubarão! Por favor, tome isso! Vovó! Vovó? Por que você não nos reconheceu? Me desculpem! Todos estão bem? Sim! Estamos todos bem! A propósito, o Pinkfong achou bastante remédio! Sim! Rapidamente achei o remédio para ajudar os meus amigos do mar! Muito obrigada, Pinkfong! Vamos ajudar todos os nossos amigos do mar? Sim! Isso parece ótimo! Estão todos prontos? Vamos jogar quando chegar no 3! 1, 2, 3! Todo mundo voltou ao normal! Estão feliz que todos estão de volta seguros! Todos vocês passaram por muita coisa! Vamos para casa descansar e comer algo delicioso! Isso parece ótimo! Amigos, vocês se esforçaram muito hoje! Vamos entrar e descansar um pouco! TIRENOSAURO REX Nada jamais fugirá de mim! TIRENOSAURO REX O melhor dos caçadores! TIRENOSAURO REX Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos! Nada fugirá de mim! TIRENOSAURO REX 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 E te darei uma joia! Mas se você falhar, você ficará preso também! Socorro, PINFON! Socorro, amigos! Mãe, eu tô com medo! Essa não! Que medo! Amigos, vamos dar nosso melhor e ajudar PINFONG a achar a família Tubarão! Vamos achar o papai Tubarão juntos! Você já viu um tubarão? De calda azul Você já viu um tubarão? De calda azul Hum, é esse o papai Tubarão? Olá, PINFON! Olá, amigos! Você não tem medo de vampiro? Se você me tocar mais uma vez, você terá problemas! Nossa, era um vampiro! Amigos, vamos procurar o papai Tubarão de novo! Papai Tubarão, por favor, apareça! Eu não sou o papai Tubarão! Era um palhaço! Hum, será que esse é o papai Tubarão? Uh, isso mesmo! Sou eu, o papai Tubarão! Obrigado por me encontrar! Dia das bruxas Duro, duro, papai Tubarão! Papai Tubarão! U WHO! HA 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 Agora vamos procurar pela mamãe Tubarão? Você já viu um tubarão? De calda rosa Você já viu um tubarão? De calda rosa Olha! Eu vi uma cauda rosa! Acho que é a mamãe tubarão! Surpresa! Eu enganei você! Ah! Era um morcego! Vamos procurar pela mamãe tubarão de novo! Tem uma cauda rosa aqui e outra rosa com faixas amarelas! Qual delas é a da mamãe tubarão? Essa? Vamos tentar chamar a mamãe tubarão! Você é a mamãe tubarão? Ufa! Tava abafado ficar ali! Obrigada por me encontrar! Dia das bruxas, tchuru-tchuru, mamãe tubarão! Uuuu! Ha 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 ha! De quem é essa cauda? Ah! Era um doce! Ah! Esse doce é meu! Ah! Um esqueleto! Vamos sair daqui! Vamos procurar a vovó tubarão agora! Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Achamos a vovó tubarão! Ainda bem! Estava ficando entediada! Vamos nos divertir um pouco? Hihihi! Ah! Penfom se tornou um Penfom esqueleto! Você está bem, Penfom? Vamos achar a vovó tubarão e pedir ajuda! A vovó tubarão de cauda laranja está... Aqui! Você me achou! Muito bem! Não se preocupe, Penfom! Vou fazer você voltar ao normal! Uau! Penfom voltou! Obrigada, vovó tubarão! Obrigada a você! Oh! Dia das bruxas! Turu, turu! Vovó tubarão! Buh! Ah! Agora temos que achar o vovó tubarão! Você já viu um tubarão de cauda verde? Você já viu um tubarão de cauda verde? Ah! Alguém lá em cima está se mexendo! Quem é? Arr! Doces ou travessuras? Vocês querem uns doces? Uau! Doces! Obrigada, senhor pirata! Onde está o vovó tubarão? Vi uma cauda verde ali! Será que é a cauda do vovó tubarão? Eu sou o Frankenstein! Penfom, tem um zumbi atrás de você! Hã? Zumbi? Onde? Ah! Estou com medo! Vamos nos aprestar e achar o vovó tubarão! O vovó tubarão está... Aqui! Ufa! Amigos! Vocês devem ter ficado assustados vindo aqui! Muito obrigado! Dia das bruxas! Turu, turu! Vovó tubarão! Uh! Agora, quem falta a gente encontrar? Pessoal! Me encontrem rápido! Eu tô com medo! Vamos nos aprestar e achar bebê tubarão! Você já viu um tubarão? De cauda amarela! Você já viu um tubarão? De cauda amarela! Amigos! Vocês viram isso? Tem dois bebês tubarões! O que está acontecendo? Olha! Quem é o verdadeiro bebê tubarão? Eu sou o verdadeiro bebê tubarão! Não! Eu sou o verdadeiro bebê tubarão! Amigos! Então, quem é o verdadeiro bebê tubarão? Isso mesmo! Podemos olhar a cauda! A cauda do bebê tubarão é amarela! Ahá! Achamos o verdadeiro bebê tubarão! Meus amigos são os melhores! Ah! Eu podia ter enganado vocês! Já das bruxas! Já das bruxas! Tchuru tchuru tchuru! Bebê tubarão! Bum! Haha! Uau! Vovó tubarão! Vovô tubarão! Bebê tubarão! Mamãe tubarão! Papai tubarão! Nós achamos todo mundo da família tubarão! Bom trabalho, pessoal! Pingfong! Amigos! Vocês são incríveis! Como prometido, soltarei a família tubarão! Agora, aproveitem a festa de dia das bruxas! Que divertido! P Futarão! Hoje, Pinkfong vai brincar com a família do Bebê Tubarão. Pinkfong mergulha até o fundo do mar. A família Tubarão não está em casa. Hã? Onde eles estão? Bebê Tubarão, cadê você? Pra onde eles foram? Ah, o Bebê Tubarão deixou um recado pra Pinkfong. Pinkfong, estamos brincando de esconde-esconde. Venha nos achar. Vamos procurar a família Tubarão juntos. Vamos achar o Papai Tubarão. Você já viu um tubarão de calda azul? Você já viu um tubarão de calda azul? Ah, ali está ele! Não, eu sou um leão marinho. Quer ouvir eu tocar violino? Hum, será que é o Papai Tubarão? Oi, Pinkfong! Você quer brincar comigo? Era um golfinho. Vamos procurar o Papai Tubarão de novo. Ah, acho que encontrei o Papai Tubarão! Isso mesmo, sou eu, o Papai Tubarão. Papai Tubarão de... Tubarão... Tubarão... Vamos procurar a Mamãe Tubarão. Você já viu um tubarão de calda rosa? Você já viu um tubarão de calda rosa? Ah, Pinkfong! Seria melhor se você fosse um príncipe! Opa! Desculpa, sereia! Vamos procurar a Mamãe Tubarão de novo. E você é... Muito bem, Pinkfong! Você me achou! Mamãe Tubarão Do... 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 Tubarão! Hehehe! Tem mais uma calda rosa. Quem será? Ei! Eu podia ter te enganado, Pinkfong! Era você, Estrela do Mar! Você não me enganou! Vamos procurar a Vovó Tubarão agora! Você já viu um tubarão de calda laranja? Você já viu um tubarão de calda laranja? Existem dois tipos de calda. Uma é uma calda dupla. E a outra é uma calda tripla. Qual dessas é a calda da Vovó Tubarão? Ah... A calda da Vovó Tubarão é essa! Ah! Você me achou, Pinkfong! Muito bem! Vovó Tubarão Dududududududududubarão Então de quem é essa cauda? É minha! Eu sou o Agostim! Agora vamos procurar o Vovô Tubarão. Você já viu um tubarão? De cauda verde Você já viu um tubarão? De cauda verde Ah, ali está o Vovô Tubarão! Como você ousa me tocar, eu vou te envenenar Minha nossa, a água-viva vai me envenenar O que eu faço? Ei, o que você está fazendo aqui? Na, na, nada Uau, ainda bem que o vovô tubarão nos ajudou Obrigado, vovô tubarão Não foi nada Só fiz o que era certo Vovô tubarão E agora, temos que encontrar o bebê tubarão Você já viu um tubarão? De calda amarela Você já viu um tubarão? De calda amarela Você está aí? Hum, não tem ninguém aqui E que tal por aqui? Também não tem ninguém Bebê tubarão, cadê você? Ou talvez aqui Ahá, achei você! Sabe, eu podia ter me escondido melhor Bebê tubarão, mamãe tubarão, vovó tubarão, papai tubarão e vovô tubarão Nós achamos todo mundo da família tubarão Muito bem, Pinfon Agora vamos começar a festa Tipa place, o amor do tubarão e vovô tubarão A CIDADE NO BRASIL Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge São os e salvos São os e salvos São os e salvos São os e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Uau, eu acabei Eu fiz um castelo de areia Eu tô com muita fome Eu deveria ir pra casa agora Cheguei Você se divertiu? Sim Eu fiz um castelo de areia Em um túnel Uau São os meus favoritos biscoitos de peixe Eu vou experimentar Espera, bebê tubarão Lave as mãos antes de comer As suas mãos estão cheias de germes Mas eu não quero Eu quero comer Só um, por favor Vamos Eu vou com você Não Eu não quero lavar as mãos Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão, onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui Você já viu um tubarão De calda amarela Você já viu um tubarão De calda amarela Esse é o bebê tubarão? Oh, é a pasta de dentes Hmm, o bebê tubarão se escondeu aqui? Oh, é um secador de cabelo que solta ar Oh, para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão Hmm, eu não quero lavar as mãos Bebê tubarão Se você não lavar as mãos Os germes maus podem entrar no seu corpo E te deixar doente Vamos cantar juntos e nos divertir Enquanto lavamos as mãos Lave as mãos Durududuru Com sabão Durududuru Bem limpinhas Durududuru Lave as mãos Uau! Mamãe, isso é divertido E as minhas mãos estão limpas agora Viu? Não é bom quando as suas mãos estão limpas? Oh, bebê tubarão Acho que você precisa lavar o rosto também Lavar o rosto? Não, eu não quero lavar o rosto Oh, bebê tubarão! Bebê tubarão, você pode sair por um segundo? Ahn? Ele deve estar por aqui Você já viu o tubarão De calda amarela Você já viu um tubarão De calda amarela Consigo achar o bebê tubarão facilmente Aí está você! Ah! Era um pato amarelo Eu te achei Meu bebê tubarão Pai, eu não quero lavar o rosto Mas é tão refrescante lavar o rosto Eu te ajudo Lave o rosto Durududuru Com sabão Durududuru Bem limpinho Durududuru Lave o rosto Uau! Hahaha Qual é a sensação, bebê tubarão? Refrescante, não é? Sim! O meu rosto está mais bonito Hahaha Por que você não toma banho? Para ficar mais limpo Você está com muita sujeira no corpo também Eu não gosto de tomar banho Minha nossa! Desculpa, vovô Foi sem querer Bebê tubarão Você está com bastante sujeira no corpo Assim que você entrou A água ficou turva Por que você não lava o corpo com sabão? Ah! Eu não gosto de tomar banho Bebê tubarão Me siga! Uau! Aonde estamos? Bom Estamos na banheira Ah! Aqui está a esponja que perdi Hahaha Bebê tubarão Vamos lavar com sabão aqui Tomar banho Durududuru Com sabão Durududuru Tudo limpinho Durududuru Tomar banho Uhul! Hahaha Bebê tubarão Você está muito mais limpo Hehehe É Me sinto renovado Hehehe Foi divertido Essa não Bebê tubarão Acho que você precisa escovar os dentes Vamos nadar para lá Vovó O bebê tubarão está aqui Para onde a vovó tubarão foi? Vamos procurar a vovó tubarão juntos Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Eu estou aqui Hã? Onde? Eu não te vejo Estou aqui Vovó, onde você estava? Querida, que roupa é essa? Eu virei a fada do dente O que vocês acham? Bebê tubarão Você veio para escovar os dentes? Vovó Eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro, bebê tubarão Olha aqui Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes E se livrar dos germes Então nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes Com uma escova Escova, escova Escove os dentes Uau! Uau! Bebê tubarão, você está tão limpo! Sério? Ah, é tão refrescante! Lague as mãos Com sabão Bem limpinhas Lave as mãos Lave o rosto Com sabão Bem limpinho Lave o rosto Vamos tomar banho Com sabão Bem limpinho Vamos tomar banho Escove os dentes Duru, duru, duru Com a escova Duru, duru, duru Escova, escova Duru, duru, duru Escove os dentes Uau! Estou tão brilhante e limpo! Bebê tubarão, você está bem limpinho! Você pode comer biscoitos agora que suas mãos estão limpas! Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso e escovar os dentes de novo depois! Que sujeira! É hora do banho Mane o corpo Malhe o cabelo Chua, chua É tão bom Lave o corpo Lave o cabelo Bolha, bolha É tão bom Olha, eu tenho barba Enxágue o corpo Enxágue o cabelo Chua, chua É tão bom Um, molhar Molha, molha, molha Dois, lavar Lava, lava, lava Três, enxaguar Enxágue, enxágue, enxágue Atchim Não esqueça de enxaguar o rosto Banho, banho É tão bom Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube